Olá, bom dia, tudo bem? Híbrido, duas fontes de energias diferentes. O AutoSport de hoje explica por que em breve você vai ter um modelo com motor híbrido na sua garagem. Não tem ruído nenhum, é muito bom. Com a temperatura mais fria o pneu não consegue aquecer, ele escorrega bastante. Quando o asfalto não ajuda na aderência das motos. Vícios de postura que podem levar a uma troca de espuma no banco. E vamos economizar. Os números vêm mudando e pra mais. Pra ajustar o orçamento, vamos pedir ajuda. Muito do que aparece pra facilitar a gestão de um carro é inspirado no modelo de controle das grandes empresas. É um insumo mais pesado, então a gente tem que controlar ele muito bem. O combustível responde por 30% das despesas nessa transportadora, com mais de mil veículos. Qualquer reajuste tem alto impacto. A saída é uma só. Transparência, disciplina e muita informação. Pra facilitar, uma tecnologia que ajudaria qualquer um. Esse anel na mangueira envia os dados do abastecimento pra um outro, colocado no bocal do tanque. E os dados são atualizados pela internet. A gente pega, tem tudo na mão. A gente tem todas as informações de que posto, qual foi a média, qual o motorista, qual o veículo. Pra as empresas, é o fim da novela com notinhas de reembolso. Não há interveniência humana em todo o processo de abastecimento. Ou seja, o frotista, ele tem os dados de forma pura. É muito bom, é a prova de fraude. Porque você sabe exatamente quantos quilômetros rodou versus quantos litros abasteceu. Agora, o melhor é planejar os roteiros, prevendo até os postos que estão com o preço do litro mais em conta. Um caminhão que sai de São Paulo pra Goiás, onde o diesel é mais caro, completa o tanque antes da divisa, em Minas. Assim, vai e volta, sem colocar nada lá. Se ele abastece 10 quilômetros depois, a variação pode ser 20% a mais. A conclusão é bem simples. É muito importante que você tenha uma ideia de quanto você gasta por mês. Você pode estar gastando mais ao encher o tanque, mas você pode diminuir a utilização do automóvel, programando melhor os seus itinerários. O Nahat aplicou esse conhecimento na vida pessoal. Você pega meu exemplo. Eu trabalho aqui em Guarulhos, né? E aqui é mais barato do que na minha casa. Então eu abasteço sempre aqui, faço o planejamento da minha rote. Até mesmo a previsão dos gastos pode ser controlada. Avalie a quilometragem dos trajetos de rotina. Escola, supermercado, trabalho. Some tudo e você vai ter uma ideia do custo fixo com o combustível. E aí, vale seguir o exemplo do Tiago. Sou muquirana. Falou em combustível. Todos os abastecimentos estão no celular. Ele sempre zera o odômetro para ter uma média, que está em 11 km por litro. E pega leve no pedal. Eu verifico a 100 metros que o semáforo está fechado. Eu não vou esperar o carro da frente frear para frear em seguida. Eu alivio o pedal do acelerador, eu solto e deixo o carro usar a energia cinética dele. Na rotina dele, abastecer a conta gota funciona. É de 100 em 100 reais. O meu médio é de 20, 25 km por dia. Ele dura em torno de 10 dias. Se o combustível começar a acabar antes dos 10 dias, vai segurar um pouco? Eu tento segurar o máximo que eu consigo. Uma coisa interessante que eu adotei e funcionou muito bem, muitas vezes a gente escolhe o caminho mais curto para chegar em casa. Às vezes o caminho mais curto, ele tem muito trânsito. Então você opta por um caminho um pouco mais longo, porém você desenvolve uma velocidade média maior. Então você acaba economizando combustível. Outro jeito de controlar é concentrar informação. A maioria dos brasileiros joga a conta para o crédito. Aliado a um plano de fidelidade, até que pode ser bom, rolam descontos. Por isso, várias redes estão investindo também em outras formas de pagamento. Acabei de baixar o aplicativo de uma rede e agora vou selecionar o quanto de combustível colocar. Chegando aqui no posto, é fácil. É só dar o código da compra para o frentista. Os 150 reais que eu ia pagar se transformaram em 147. Ganhei um litrinho aí só porque paguei pelo aplicativo. A economia não é sempre a mesma. É um desconto que varia de abastecimento para abastecimento. Depende do ciclo de vida do consumidor, do momento, do dia, da hora do abastecimento. Os dispositivos usados em pedágios também já são opção para pagar a conta no posto. Um sensor identifica o aparelho, uma câmera lê a placa e a bomba é liberada. Você abastece e recebe uma mensagem. No fim do mês, combustível, pedágio e estacionamento são somados e podem cair direto na conta, no cartão de crédito ou vir num boleto. A Raquel gosta sim. Não tem surpresa no final, no cartão misturado com outras contas. E não fique acumulando na sua carteira N cartões, N coisas que prometem facilitar e que vão te confundir mais ainda. Tenta simplificar. Simplificar também é uma boa regra. Cada um tem que achar o seu jeito de economizar. As opções estão aí. O controle é muito importante. Até porque, como diz o Tiago... Dinheiro não aceita desafio. Prius significa primeiro em latim. E também uma revolução de hábitos. O pioneirismo da Toyota tornou o Prius o modelo híbrido mais vendido no mundo. Não é qualquer carro que te oferece mais de 800 quilômetros de autonomia. Como é um carro que tem um conceito diferente, você tem que ter informações diferentes. Mas vamos explicar o que é um híbrido. Híbrido. Duas fontes de energias diferentes. Se misturando para poder dar o melhor desempenho para o carro. O Prius é o carro mais econômico do Brasil. E para isso ele utiliza dois motores. Um a combustão e o outro elétrico. Esse mais acionado em situações de anda e para da cidade. O a combustão quando você precisa de potência. Mas também para carregar a bateria do motor elétrico. E as experiências para dirigir passam até pela maneira como as pessoas enxergam o mundo hoje em dia. A tecnologia híbrida veio para mudar a nossa qualidade do ar e o nosso planeta de uma maneira geral. Porque tudo que nós temos até agora polui muito a nossa atmosfera. Estou gastando pouco de eletricidade agora. Tirei o pé e vai ficando azulzinho ali embaixo. Não estou gastando nada. Pelo contrário, estou recarregando a bateria elétrica. Eu tenho aqui três modos de condução. Agora ele está no Power, onde os dois motores trabalham juntos. Troquei aqui para Eco Mode. Você está em baixíssima velocidade. Só o motor elétrico atua. Se ele vê a necessidade em função do seu acelerador, vai entrar o motor a combustão. E depois o normal. Os dois motores ficam intercalando a condução de maneira automática. Ele sabe quando é melhor um ou outro. Para ligar, já é diferente. Eu acho que ele não ligou. Não tem ruído nenhum. Eu tenho muita dificuldade em lidar com ruídos. É uma coisa que realmente me estressa. O som, para nós, é sempre um sinal de alerta. Principalmente quando ele é desnecessário. Ou seja, é um barulho do qual você não precisaria estar ouvindo. Porque você não tem nenhuma atitude a tomar contra aquele barulho. Quando você está em um ambiente que tem uma boa acústica, você percebe as camadas de som. E as novas experiências são várias. É fácil observar o quanto o carro é estável. A distribuição de peso é muito boa. Lá na frente, eu tenho os motores. Mas aqui atrás, debaixo do banco traseiro, estão as baterias. Isso gera um equilíbrio muito legal. Ele tem um dos melhores coeficientes aerodinâmicos. A resistência ao ar é menor. A gente acelera menos e ele anda mais. Receita ideal para a economia de combustível. Um consumidor que tem o carro tradicional, ele rodando mil quilômetros por mês, o que vai acontecer? Ele vai gastar aí R$ 450, R$ 500 de combustível. Se ele tiver o híbrido, esse gasto já cai para R$ 200, R$ 250. Então, ele tem uma economia média mensal de R$ 300. Significa, no ano, uma economia de R$ 3,6 mil. É muita economia, além do fato que ele não vai gerar uma poluição igual. Ele tem um carro tradicional. Por ser híbrido, no Rio de Janeiro, ele tem desconto no IPVA. Em São Paulo, além do desconto no IPVA, ele está isento do rodízio. Quem compra um híbrido hoje, investe o mesmo valor de um sedã médio. E também vale colocar na conta que a manutenção sai na mesma faixa do Corolla. A garantia do sistema híbrido é de 8 anos. Eu estava andando com esse carro aqui, o sujeito me perguntou, quando é que você põe ele na tomada? Não põe na tomada. Quem recarrega a bateria é o motor a combustão ou quando você tira o pé do acelerador ou leva o pé no freio. Ele se autocarrega. É, agora deu para perceber. Que você consegue controlar o seu consumo. Achei que era uma faixa preta que estava lá. A hora que eu entrei e que o pessoal preparou tudo aqui, eu falei, isso ali tem um vidro diferente com a faixa no meio. É isso que eu falo de design, do detalhe. Não senti nenhum tranco característico de mudança de marcha também. Esse carro tem um câmbio CVT, o mais adequado para um híbrido, porque as trocas de marcha são infinitas. E o Prius continua com o apetite para ser o primeiro híbrido de cada vez mais consumidores. Você sente que você está produzindo energia. É fantástico carregar o celular sem fio. Quer dizer, é uma liberdade, né? Então, assim, estou produzindo minha própria energia, estou produzindo energia para carregar os meus aparelhos, não estou poluindo. Se você já tem um carro quase autossustentável, isso é muito melhor. Essa é a ideia de que as montadoras meus têm que seguir daqui para frente. O veículo híbrido é uma possibilidade para hoje. Não faz parte do futuro. Quando você junta o ecológico com o financeiro, eu diria que é uma experiência quase perfeita. O Auto Esporte volta já, já. Vícios de postura que podem levar a uma troca de espuma no banco. Quando o asfalto é um desafio para quem está em cima da moto. De olho na postura. Muito tempo sentado, né? E muita atenção na espuma. Se você já sente uma dor, piora. Se você não sentir nada, a tendência é se sentir, né? A estimativa é de que para cada hora de trabalho, o risco de o motorista sentir dores lombares aumente em 7%. Em dois meses, na profissão, o Eduardo já nem acha mais uma posição para dirigir. Coincidência ou não, eu comecei a sentir muita dor. Na parte lombar, na parte de baixo da coluna. E isso foi agravando. O carro vai para a tapeçaria. O dono do carro, para o fisioterapeuta. O fisioterapeuta aponta um desgaste de peça. Quer dizer... Diminuição de espaço articular entre as vértebras. Na região dorsal, a gente observe já a formação de bico de papagaio, que a gente chama. E se já evoluiu para o bico de papagaio? Não tem saída. É caso de cirurgia. As deformações e os desníveis no assento, por causa da espuma que já perdeu a forma, alteraram o balanceamento do quadril e a postura do Eduardo ao dirigir. E assim surgiu a lesão na coluna. Da mesma forma que você olha um colchão. Durante um determinado tempo, o assento do carro também deve ser verificado para ver se não é necessário a troca dessa espuma. Você vê que você aperta a densidade da espuma dele, que já está bem fraquinha. Se você pega a nova, já estão bem firmes. A densidade de uma espuma indica o peso que ela pode suportar sem deformar. O ideal seria que estivesse sempre de acordo com o peso de cada motorista. Sinal de que não é coincidência que nesta tapeçaria, 70% dos clientes que pedem a troca da espuma estão acima do peso. Certo mesmo para o nosso tapeceiro é que não se fabricam mais espumas como antigamente. Você pega carros aí de 15, 20, 30 anos e você pega os bancos, as espumas estão intactas ainda. O serviço de recuperação é o reforço feito com feltro e pedaços de espuma e custa quase a metade do preço. Em compensação, costuma durar metade do tempo de uma espuma nova nos bancos. Dá aquela melhoradinha, mas depois volta a afundar de novo. Para prevenir as dores no corpo, o Paulo recomenda alguns exercícios bem simples. Parou no semáforo? Dá uma esticadinha. E contar por 10 segundos. E quando for possível sair do carro, mais uns alongamentos infalíveis. Puxar e segurar e contar até 10 para dar um alívio, ok? A troca da espuma trouxe outro ânimo para o Eduardo, que antes mal conseguia mexer no freio de mão. As pernas ficam em uma outra posição, os braços, a cabeça, a inclinação do corpo. Freio de mão passa quase dois dedos aqui longe do encosto, muito melhor. Aderência. Quando ela falta, as motos escapam. E a cada prova, engenheiros e pilotos se desdobram para achar o melhor equilíbrio entre pneus e piso. O arm-up é um treino rápido entre a corrida, onde os pilotos não podem se arriscar, e sim usar para testar algum acerto, alguma estratégia para usar durante a corrida. Aqui o resultado é o que menos importa. Temperatura mudou bastante. Ontem estava em cerca de 31 graus e hoje 22. Para a temperatura mais fria, o pneu não consegue aquecer. Ele escorrega bastante. Então os pilotos trabalham com um composto bem mole. E quando está muito quente, o pneu já pega a temperatura, dá uma performance melhor. Só que quente demais, tem um desgaste excessivo. Daí obriga o piloto a usar um composto mais duro e prejudica o ritmo da corrida. O ideal é o meio termo. E tudo depende da qualidade do asfalto. Na Argentina, o pouco uso deixa a pista pouco emborrachada. Só para explicar. A borracha que se solta do pneu derrete com o calor e preenche os sucos do asfalto. Sem borracha, o asfalto fica com as irregularidades. E a temporada da MotoGP está empolgante. André Adovizioso é o líder. E há seis etapas para o fim. O campeonato vai ser outro. Sem Valentino Rossi, que se acidentou na última quinta-feira durante um treino de... O campeonato vai ser outro. E aí E aí E aí E aí